Hoje eu comprei um aviãozão muito, muito grande, gigantesco. É meu, é meu, meu, meu. Um amigo brincar comigo. Ó como que é, ó. É igualzinho, meu. Ó, ó. É igualzinho a tampa. Fica com aí a bateria. Ai, cadê? Esse é o seu. Uh, 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 uh. Agora eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar aquele outro aviãozinho que eu tenho e vou fazer um desafio com meus amigos. Quem for o melhor piloto ganha o aviãozinho. Hoje, meus amigos, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lava Hornet é o seguinte, rapaziada. Estou com um mega aviãozinho de controle remoto aqui. E hoje, mano, eu vou fazer um grande desafio aqui em casa. Quem é o melhor piloto de avião? Seguinte, gente. Como que a brincadeira vai funcionar? Quem for o melhor piloto aqui dessa casa vai ganhar esse avião aqui, tá ligado? Mano, pra quem não assistiu o último vídeo, eu comprei dois aviãozinhos e um eu acabei perdendo, que tá ali no coqueiro. Até agora o moleque querendo tirar. Conseguiu, Moquinha? Mano, o meu tá ali, mas depois eu vou pegar. Mas agora é o seguinte, gente. Pode deixar esse aí, ó. Que eu tenho um novo desafio pra vocês. Eu mereço muito esse avião aí. Sabe por quê? Eu gosto tanto de avião. Até meu celular tá no modo avião. Olha! E tanto que eu gosto de avião. Ah, mentira. Tô falando. Ô, gente, bagulho é o seguinte, ó. Quem quer ganhar esse avião aqui, fala eu. É o seguinte, então. Mano, não, você já tem um, Gui. Mas você pode participar do desafio. Porque o desafio é quem pilotar melhor o avião ganha ele. Mano, o desafio do avião. Mano, vai ter que fazer um obstáculo? Quem pega aquele lá ganha aquele lá. Não, aquele lá é meu. Depois eu vou arrancar de lá. Vem aqui, Thiago! Você não quer ganhar um aviãozinho, Thiago? Thiago, aviãozinho, vem! Vem! Vem ganhar um aviãozinho, vem! Vem! Não, aquele lá é meu. Depois eu vou pegar. Vem cá, Thiago! Vem! Vem, vem! É, aí cai tudo. Rapaziada, e pra quem não assiste o último vídeo, mano. O aviãozinho, ele voa tão bem, mas tão bem, que eu consegui voar ele aqui do chão. E saiu voando. Coloca aí, Thiago! Caralho! 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 Que bom, mano! Chega a cair a bateria. Ai, cadê? Esse é o seu. Uh! Uh! Ai, gente! Nervoso! Mano, o avião, ele voa muito bem. E agora, mano, esse aqui pode ser de um de vocês. Todo mundo aqui vai participar. Eu quero... Não, eu quero todo mundo se apor pra ter... Vete, vete, vete. Que isso aqui? Eu tô feliz. Mano... Esse, ó... Rapaziada, olha só o aviãozinho de controle remoto. Ó, tá esquecendo meu nome já. O quê? Meu nome aí, ó. Júlio. Cadê? Como é que você ganha, Júlio? Mano, juro. Júlio? Quem vai querer esse aviãozinho? Eu, eu, eu quero. Segura aí, não. Vamos ligar ele? A bateria dele já tá carregada. Não, usa o outro controle mesmo que já tá com pilha. Tem uma bateria aqui. Vamos ver. Só vamos ligar essa bateria. Tá vermelhinha aqui? Não. Isso tá vermelhinha. Então coloca essa bateria que tava carregando pra nós. Calma aí. Gente, veio duas baterias? Quem você acha? Ele tá desligado. Vai testar essa? É que eu liguei. Deixa eu ver, duas? Essa aqui já tava carregada. Ah, não tava conectado? Não. Ah, não tava conectado. É. Calma aí. Calma aí. Deixa ele fazer. Outro controle funciona nesse também? Acho que funciona. É, os outros controles que já tá com pilha. Como que isso não se mistura? Os dois tá no ar. Porque o outro tá enroscado. Os dois não andam juntos então? Ai. Deixa eu cronizar esses não. Ah, então. Vamos bater. Eles falam. Eles andam juntos. Rapaziada, conseguimos recuperar os dois aviões. E é o seguinte. Esse aqui vai ficar pra de reserva. Pra se quebrar de novo. É, vai que trava na árvore. Mas alguém de vocês vai sair com um aviãozinho. Demorou? É quem pilotar melhor. Quem pilotar melhor. Então quem fizer as loucuras, mas... Mano, quem... Essa é a pessoa. As cobracias. As cobracias, subir em cima, descer. Perdeu. Perdeu. Próximo. 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 Perdeu. 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 Eu posso começar? Não era o pôr primeiro? Eu vou começar. Vai. Vai. Olha o Thiago. Vai. Vai. Olha o Thiago voando, rapaziada. Olha. Mano, tá legal. Ele tá voando bem. O Thiago fazendo as cobracias. Olha. Mano. Olha. Rasante. Vai. Não pode cair. Não pode cair. Olha. Foi legal aí, Thiago. Foi legal, hein? Uh. Ah. O Thiago foi legal. Quem que é o próximo? Mano, o Thiago foi legal. Rasante. Rasante na cabeça. Rasante na cabeça de todo mundo. Trouxe o avião pra vocês aí de perto. Vai. Vai, vai. Vai aqui. Gui voou. Tá voando. Mano, tá pilotando bem. Subiu. Desceu. Opa. Perto dos cavalos. Oi, rasante. Baixinho. Uou. Passou pertinho da gente. Ah. Só que o... O pouso... O pouso não foi tão bom. Perdeu. Perdeu. Olha, vamos fazer o seguinte. O pouso tem que ser perto da gente, hein? Agora que Renanzinho os poderes estão em suas mãos. Ah, eu não sei voar. Deixa eu jogar bem alto. Vai, vai, Renan. Vai, vai. Oxi. TAAAAAAA. NOOOOOOS. O Anabesu litor. O Anabesu quebrou o controle. Eu ganhei. Mano. Não, mano. Não, mano. Já fez um loop. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Mano. Eu tinha pedido que tinha pedido cagado. Tem pedido de universitário? É, calma. Vai, vai, Julinho. Nossa, que foi legal esse, hein? Tá, pega. Vai, Boquinha. Vai, Boquinha. Vai, Boquinha. Eu fiz um loop. Vai, Boquinha. Nossa, o Boquinha passou entre as árvores. Boa. Vai, ai, ai. Ah, Boquinha. Ah, caiu. Eu acho que eu fiquei do azar. O mais arriscado foi eu. Não, foi legal. Mas, devia ter parado. Vou subir lá em cima do pé de coco. Vou pegar o outro. Olha, ó. Beleza, tá ligado. Ó, ó. Pera aí. Como o Boquinha nunca dirigiu, mais uma chan... Fogui. Você viu fogui, né? Vai devagar, Gil. Vai devagar. Vai. Vai. Mano do céu. Oi. Ah, não, Boquinha. Tá acabando a bateria porque o acelerador já tava no último. É verdade. É porque você ficou rodando. Não foi eu, não. Vou só deixar no último, pô. Vai, controla, Boquinha. Controla. Já tá diminuindo. Ó, acelera. Tá acabando a bateria. Ó, eu vou de... Ah, vou de... Vai, vai. Então vai pra você ver, vai. Vai, vai, ó. Tá acabando a bateria. Eu vou. Tá acabando a bateria. Para de acelerar ele. Tá de bateria. Porque ele acelerado, ele começava a descer. Ah, a boda te dura pouco. É, vai ter quanto vento, né? É, então. Manda. Vai. Acelera. No peito. Ih, Boquinha. Ih, Boquinha. Tá indo, hein. Tem que agora não tá ventando. Ih, Boquinha, hein. Não tá indo, Boquinha. Ah, foi embora. Foi pra fita. Ué, tá bom, Léo? Ah, tá. Não tá, não. Então é o Boquinha que tá reclamando. Uia! Uou! É, o Boquinha que não tá saindo. Ah, tá o acelerador não tá funcionando. Ai, chifro. Olha lá, acabou a bateria lá. Olha lá. Uia! Não, eu desci. Não tá acabando a bateria. Eu canso nenhuma. Sempre tu. Fala que tava. Não tava, não. Tá, e agora? Como é que ficou? Só foi uma vez de cada um, né? É, eu fiz um loop, né? Agora... Ah, o Thiago já jogou. Ah, mas nem jogou. Duas chances cada um. Duas chances cada um. Eu não desci ninguém. Não, já é. Não, não, não. Vai, vai, vai. Quem tá voltando? Quem tá voltando? Quem tá voltando? Quem tá voltando? Você não foi? Vai, Julinho. Vai, Julinho. Ó, não tá acabando a bateria. Me descer um pouquinho. Vai. Uia! Boa, 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 boa. Isso. Ai! Ai! Uia! 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 Te bate o cavalo. Quem que vai ser agora? O Gabs? Agora é o Gabs. Mano, ó, de verdade. Quem tá sendo o melhor nesse desafio aqui? Foi o Renan. Porque o... Mano, deu um loop, mano. Vai. Nossa! Tá pega! Uou! Uou! Ó, bateu. Bateu na árvore, mas tá voando. Vai, Gab. Vai, Gab. Oi. Tá indo bem, tá indo bem. Pode dar tempo. Pode dar tempo. Meu Deus! Nossa, tá... Ele foi indo longe! Eu acho que o Renan e o Thiago foi os melhores. Vai disputar o final, então. Você quer dirigir também, Renato? Deixa eu dar um quartinho. Vamos ver se eu domino. Bom, rapaziada. Deixe nos comentários aí quem foi o melhor até agora. Mantei aqui no meio. Qual que você fez? Eu gosto só de jogar. Tá bom. Quem é que é o próximo? É o Coronado. Ele não foi ainda. Já liga, já. Vai. Uou, Coronado! Não perde, Coronado. Não perde! Uou, Coronado! Nossa, vai ser muito burro. Ele foi pra lá sozinho. Caiu lá, caiu. Não, sai fora. Cara, isso é ruim. Eu não tinha nem virado ainda. Não, isso é ruim. Eu não tinha nem virado. Vai, vai. Ó, ó. Acelera! Ó, o Thiago. Vai, Thiago! Vai! Olha, vamos ver quem... Mano, vamos ver quem vai ser o melhor... O melhor pilotador agora, hein? Tá o Thiago Reis. Uia! Uia! Ó o rasante. Ó! Mano, o Thiago! Olha, o Thiago é bom em passar perto das coisas. Tá bom, agora ele desceu sozinho. Ah, não, não. Ele tá descendo sozinho. Como que é? Acelerar tudo. Mano, essa bateria que ia ser boa. Mano, tá entre 6 e 2, velho. Ué, Julinho. É, não tá indo, cê viu? Caralho. Ele tá aqui. Eu ia voar de ponta cabeça. Eu ia voar de ponta cabeça, ele. Vai, Julinho. Vai. De ponta cabeça, de ponta cabeça. Tudo? Vai. Caralho, foi igual violente para... Ai! 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 Eu acho que tá acabando a bateria desse aí. Mas vamos trocar a bateria, vamos trocar. É, só inverter, só pegar esse. Desligar aqui, liga esse. É. Vamos. Vai. Agora é vez do Nan. Isso. Aí, tacou. Renan, tá voando. Renan, cê perdeu? Agora cê foi ruim. Não, agora cê foi ruim, hein? Não, manda esse avião na minha conta lá, viu? Não, tem que ver. Joga aqui. Eu ganhei. Não, você vai sendo o melhor até agora, Thiago. Viu? O Thiago foi bom. Não, ele foi bom. O Thiago já começou jogando o bagulho no chão, ele não merece. Vai, vai. Vai, Renan. Ah! Foi embora. Não, não perde não, não. Isso, ó. Tá voando, tá voando, tá voando. Isso, isso. Vira, vira, vira. Boa, boa. 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 Isso, isso. O Renan tá indo bem. Ah, pegou jeito agora. Não, não, não. Não, não. Sobe, sobe. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Fodeu! Oh, não, não. Sobe, sobe. Uia. Vamos, vamos, vamos. Peraí que não tava mais valendo, né? Campeão! Campeão! Mano, foi muito bom, velho. Léo, Léo. O Thiago andou bem. Não, ó. Vocês que decidiram, eu vou... Ele tem filho também. Eu vou me matar lá na minha roupa. Ah, ele veio, ele veio... Mano, ó. Não, mas eu acho que o Renan merece também. Não, velho. Um foi então e já acabou. Espera aí, vamos fazer uma votação. Espírito. Vocês aí, comentem quem ganhou, Renan ou Thiago Reis. Ele foi perfeito. O gozo dele foi perfeito. Foi, foi. Sem dizer que todo mundo achou que ele ia bater, ele veio... Mas eu fiz um quebrão aqui pra todo mundo. É, ele passou flutuando aqui pra ele. Foi legal. Foi legal. Gente, você, vota em quem? Renan. Você. Renan. Dois, Renan. Você. Boquinha. O Boquinha não tá brincando. Eu vim pela segunda vez, ó pra você ver. Ah, foi isso. É porque você não foi pra sinais. Isso. Eu tava lá em cima do pé de coco pegando o seu lá. Depois você pode brincar comigo. Eu te dou mais emoção. Você vota em quem? É, Renan. Ó, bota, bota. Vota de quem? Renan ou Thiago? Thiago, votar no Thiago. Ah, só pra ver. Renan ou Thiago? Renan, ele pousou bem. 3-1. 3-1. E aí? Ah, é verdade. O Teco, vem aqui, Thiago. Renan, ele vai te mandar no dele. Ah, Thiago perdeu, mano. Mano, sem bancada. Eu também achou perdido. Eu vou botar, velho, no Renan. Aeeeee! 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 Mano, eu ganhei ó, meuzinho no desafio. Aí agora você vai poder treinar e depois decolar o seu. É. E tá chegando meu César também. Eu quero brincar também. Tchau, seu... Brincar não vai todo escolher brincar, né? Mano, da hora demais. Não, você pilotou pra caramba. Mas foi muita cagada. Ele veio sentindo rumo. Eu falei, vou pousar, vou pousar. Ele veio vindo aí pra... Isso. E ele parou certinho, mano. Eu tô tudo pra carregar. Nossa. Parabéns, Renan. Valeu, obrigado. Seu prêmio. Gente, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like agora. Obrigado, cara. Obrigado por quem votou em mim. É. Um beijo. Mano, esse avião é muito legal, mano. É o piloto. É por isso que você não ganha. É por isso que você não ganhou. Mas ele... Quando você tá acelerando antes... Ele acaba a bateria. Ele tá... Ó, deixa eu falar. Sabe quando ele tá virando? A curva? Tem que parar de acelerar? Tem que parar... Não, tem que parar de virar. Porque senão ele fica... Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, eu tô falando. Tô falando. Ninguém acredita em um boquinha. Tô tentando bateria até ele. Qual que é a bateria? Eu tenho uma bateria ou duas? Não, você... Eu acho que é uma, né? Uma de cada. Eu não sei onde que tava a outra. Tava ali dentro guardadinha. É isso. Ó, vamos ver. Presta aí o controle. Tá tudo aí, ó. Caixinha e tudo, hein? Caixinha, bateria, controle. Fita isolante, led. Opa, opa, opa. Tão quebr... Eu... Calma assim, né? É, calma. Não, esse que é meu, né? Qual que é o meu? Eu não sei agora. É, vocês estão brincando. Esse aqui, ó. E esse é o meu? Ah! Ah, os dois! Ah! Os dois não encontrou. Os dois não encontrou. Os dois saiu voando. Deixa eu ligar aqui pra não dar um... Olha os caras brincando. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou, mano. Deixa o like. Valeu. Falou aí. Falou aí.